Bom dia, meu nome é Felipe Santos e eu estou aqui no Campus Party participando do Espaço YouTube e falando um pouco da minha experiência nesse evento para vocês. O evento está bem bacana, está acontecendo bastante coisas legais, principalmente na área de software livre, que é onde eu venho participando. Também a área da robótica tem muita coisa bacana. Tem acontecido muitas discussões sobre o Creative Commons e as licenças livres, sobre softwares e programas que dão liberdade de conhecimento e isso está sendo bastante importante. Está sendo um espaço muito importante para nós trabalhar com o Linux e com todos os softwares de código aberto. Então, uh...